Música O Pedro está apanhando, mas ela não vem E esse é o canal que eu estou dentro Música Estamos lá Eu estou aqui com a Leal Eros Estou ligada com o professor E o pessoal vai falar um pouco sobre As expectativas de projetos Como foi Marcelo Oi? Marcelo De novo, posso ficar aqui mesmo Bom, o projeto superou as expectativas Porque eu acho que foi uma decisão Legal da galera Acho que a galera Precisa a causa mesmo E o que eu demorei 4 anos De uma novidade para fazer Vocês souberam fazer Brilhantemente por um ano E aí a galera quebrou agora 6 meses só De curso Ficou aí que uma tarefa Muito mais tenso Porque Teve que enxugar tudo aí Mas Estou super feliz de coração De respeitativa superada Eu vou estar lá Primeira fila Batendo palmas para vocês Que vocês realmente E me passando de ano É, vamos ver Vamos ver, né Vamos ver, vamos Mas daí É isso É isso E para o ano que vem Espero estar aqui E espero ver todos vocês aqui Na continuação E que venham mais 1, mais 2, mais 3 Eu vou falar um pouco sobre o curso É, foi muito bom A gente está completando um ano já Foi muito bom É, principalmente as matérias De botelaria De viagem Tudo Até Até Foi falando Atrativos turísticos Para mim está tudo sendo ótimo Agora eu vou passar para a gente Para ver um Não, para a gente 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 Não vou falar nada Não, não vou falar nada Não, não fala Alguém vai falar alguma coisa? Eu vou falar Você já fala só O curso está ficando bacana Como já disse E para completar algumas matérias Já a gente está vendo algumas Algumas técnicas Que a gente já fez No aeroporto de Confinhos Em Ouro Preto E agora a gente está esperando A viagem para o Rio de Janeiro Para todo mundo começar Bom, galera Agora eu queria Vou dar um pouco Para você Eu queria saber O que era o pior Nesse projeto Vai ver a gente Vai ver A gente A gente Porque não deu Para concluir Ela Porque estava de medo A gente ficou muito chateada Porque a gente Já estava molhado E o pessoal A gente lá Bastante Que foi Que juntou O que eu sou Pediu para ir embora E a gente não conheceu O outro lugar Que o Muita Marana Não tinha preparado Para a gente E isso prejudicou Porque a Marcela Não vai poder Dar uma matéria Para a gente Sobre o Ouro Preto Então foi um desperdício Isso mesmo Só Arrubou a boca Então, viu? O que foi Mais legal Da chave Vai para você Vai para você Vai Para você Vai para você Pode falar O que vai acontecer Mas a melhor coisa Que teve Foi conhecer pessoas novas E também Deu mais responsabilidade E abriu a mente Mas teve mais clara As coisas que a gente Não conhecia A gente 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 E eu Estarei lá Agora tem Uma outra Uma outra Imagem Do que é Turismo Outra Qualificação Sobre as Coisas É Não só Viajar Para ir Só Mas tipo Apreciar As coisas Boas E ruins É É Aprendendo Eu aprendi A respeitar A cultura Das pessoas Respeitar Mas as pessoas Que é Diferença E tem Que a gente Tem que Respeitar Não Um Expeio E É Só De Você Você Gostou Mas A Cora Não Não Então Explica Doze Gente Não Se Explica Todo Se A gente aprendeu também aqui no curso, que foi muito importante, línguas, porque é a linguagem do surto, que é muito necessário para eles, e tem pouca demanda na área de turismo, e eu acho que na Copa vai ser um sucesso, em 2014. E o melhor. E qualificado. É, mas eu já estou qualificada, eu acho. Ótimo. Dá uma boa noite. Dá uma boa noite. Então, mais um bom dia. Dá uma boa noite. É bom. É o amor de dinheiro. Ah, é? Eu esqueci, mas tudo bem. Pode ficar. Volta de treinamento. Vamos pedir para os outros, porque eu não tenho capacidade de falar. E o rosto está bem em você. E também, para as expectativas, a gente está criando também esse curso, conseguir um bom emprego, porque agora, com os eventos aí chegando, a gente vai estar voltando para o país, a gente espera ter mais uma visão em mercado de trabalho, que a gente possa conseguir um bom emprego também. E uma coisa que vocês vão dar para o resto da cidade, né? Eu me desculpe. Eu ia fazer direito e agora eu vou ser turista. Por causa da turma. Por causa da turma. É. Bom, o aprendizado que eu tive mesmo, o primeiro foi a superação, né? De entrar dentro de uma sala e passar o conhecimento, porque é muito difícil. É muito difícil você saber e transmitir para outras pessoas. Principalmente quando se trata de jovens, que são todos, assim, a mil, hormônio a mil e cabeça a mil, com muitas ideias ao mesmo tempo. Mas, para mim, foi ter crescido essa barreira e saber que eu consegui passar com o conhecimento. Então, essa experiência, né? Primeira vez em sala e, para mim, essa experiência única, que eu vou levar para o resto da minha vida. Cada rostinho aí de vocês, pode ter certeza que eu não vou esquecer. Às vezes eu não vou lembrar o nome na hora, mas o rostinho com certeza. Essa experiência foi muito marcante para mim. Tanto que eu me dediquei, eles foram criando um projeto, eu abandonei, né, o emprego, saí e tudo. Eu falei, não, eu quero isso, eu vou trabalhar com isso. Foi, é isso. É isso. Identifiquei, claro, com a coisa. Eu também queria saber de cada um de vocês, assim, e o que, se fosse definir em uma palavra, o que vocês falaram em uma palavra que vocês podem entender? Gente, Começando de quem, Orangue? Começando de quem? Quem vai começar a falar aí? Não, é difícil, é que eu não pensei. Não, é difícil, é que eu não pensei. Eu acho que essa pergunta é igual de nada. Agora, isso não é só que eu acho. Mas eles. Que turismo não é só o Piatti, mas o nosso futuro. É uma palavra. É uma palavra. Futuro, futuro, ó. Nossa, era só um... Não, cabe em você. Mas já leu a frase também. Bom, gente, então, não deixa você perguntar, né? Essa coisa da rede estou dentro, com essa galera do turismo. Bom, eu gostei muito de vocês. E eu queria dizer muito obrigada pelo canal, que estão aqui. E... Obrigada. Tchau. Bom, gente. Obrigada.